E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Marto, eu sou professor de banco de dados na Let's Code e você já deve ter usado o Excel ou o Google Planilhas no seu dia a dia e muitas vezes essas plataformas são meio lentas, demoram para trazer o resultado que a gente quer então hoje a gente vai comparar elas com sistemas de banco de dados convencionais que a gente tem no mercado e ver como a gente consegue melhorar a nossa performance. Bom, pessoal, então falando de sistemas de banco de dados, antes de mais nada a gente precisa entender o que eles são. Um sistema de banco de dados é uma coleção de dados estruturados, então a gente tem vários dados lá acumulados e relacionados entre si, como uma tabela mesmo, só que esses sistemas eles têm otimizações para que a gente consiga trabalhar com volumes de dados muito maiores. Então, a primeira diferença que a gente vai reparar entre o Excel, por exemplo, e um sistema de banco de dados a gente vai usar aqui o Postgre quando a gente vai falando de banco de dados, é o seguinte usando a documentação do Excel de 2010, a gente vai conseguir observar que o Excel tem um limite de linhas numa planilha de mais ou menos um milhão de linhas. O número é um pouquinho maior do que esse, mas é bem próximo de um milhão de linhas. Quando a gente fala de sistemas de bancos de dados, a gente, principalmente o Postgre, que é a base de alguns dados bem famosos que a gente usa por aí, a gente trabalha com o número de linhas ilimitado. A gente pode ter tantas linhas quanto a gente queira, pode trabalhar com quantas linhas a gente queira no nosso sistema. Isso permite com que a gente analise tabelas muito grandes e muitas vezes isso é muito importante para o nosso modelo de negócio. Imagina você trabalhando em um banco, numa grande instituição financeira. Às vezes uma planilha de um milhão de linhas não é o suficiente para você. Então esse é um primeiro diferencial muito significativo. Outra diferença que a gente tem é o tempo para carregar os dados. Quando você vai lá, tem a sua planilha do Excel, você dá dois cliques na planilha do Excel, ela demora algum tempo para abrir, o Excel demora algum tempo para abrir, ele faz o cálculo de algumas fórmulas e todo esse processo leva algum tempo. Fazendo um teste usando uma base de dados que a gente usou de referência e subindo os mesmos dados na base do sistema do Postgre, a gente percebe uma melhora de 15 vezes no tempo de carregamento desses dados. Então no Postgre a gente demorou cerca de 4 segundos para carregar todos os dados, enquanto no Excel cerca de 25 segundos. Essa diferença aparece pouca quando a gente está falando de uma base um pouco menor, no caso que a gente usou tinha mais ou menos 200 mil linhas. Mas quando a gente está falando de bases muito volumosas, esse problema acaba se tornando um problema muito grande de performance. A gente tem um gargalo na nossa linha de raciocínio mesmo, quando a gente está esperando abrir. Então nesse ponto o sistema é gerenciador de banco de dados e faz muita diferença para a gente. Por último, a gente queria fazer uma análise sobre a diferença do tempo para filtrar uma informação. Então usando a mesma base do exemplo anterior, a gente usando o Postgre para fazer o teste como contraponto, fez um filtro igual, tanto no Excel quanto no sistema de gerenciador de banco de dados para pegar só as 50 mil ultimasinhas. E a gente tem uma diferença de performance ainda mais gritante. Quando a gente fala sobre o sistema gerenciador de banco de dados, a gente consegue ter uma performance de cerca de 50 vezes maior que a do Excel ou do Google Sheets. No sistema gerenciador de banco de dados, a gente conseguiu fazer essa consulta, esse filtro, em 4 segundos, enquanto no Panilhas ou no Excel, a gente demorou 15 segundos. Bom pessoal, então recapitulando brevemente, a gente percebe três principais diferenças que a gente conseguiu estudar ao longo desse tempinho entre o Excel e os sistemas de bancos de dados. A primeira diz respeito ao volume dos dados. No Excel a gente tem um limite nos sistemas de bancos de dados, geralmente a gente não tem um limite. O único gargalo é o próprio computador que a gente está usando. A segunda é a velocidade de carregamento, então o sistema de banco de dados é bem mais rápido que o Excel ou que o Planilhas para começar. E por último, quando a gente quer filtrar alguma informação, tirar uma informação mais específica, a gente também consegue fazer com uma performance muito mais rápida. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de dar uma repassada aí pela diferença de performance entre o banco de dados e as planilhas mais comuns. Se você gostou, se te interessou, você pode acessar o nosso site, entrar em contato com o nosso time de vendas para conhecer mais sobre o curso de banco de dados aqui na Let's Code. E também acho que vale muito a pena você ficar ligado nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. E é isso aí. Até uma próxima! Tchau!